O cara é esse? Tá abrindo, tá brincando com o outro lado Aqui é o pedaço, tá saindo Aqui é o pedaço, não, ali vai cair Sai daí! Sai daí! Mano do céu Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Tá caindo muita pedra Fica filmando, você vai pegar Vai cair Vai cair esse pedaço Olha lá! Olha lá! Deixa as chicane, deixa as chicane Tá caindo pedra Ali, olha aqui Vai cair Sai daí Sai daí Sai! Sai Puisque Sai Tem Tem, tem... Tem, tem Tem outcomes Tem 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 Estou para fora? Nossa! Cara!